Você lembra o tanto que eu te ligava Eu cansei de ser seu pano de chão De comer caladinho na sua mão Agora que mudei me sinto rei Perdeu, perdeu, perdeu Seu tempo já passou, agora quem nunca sou eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu loupizou na bola, esse amor não é mais eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu tempo já passou, agora quem nunca sou eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu loupizou na bola, esse amor não é mais eu Cai fora, tô fora, tô fora, cai fora Pois é, parei, agora é minha hora Sou eu quem dou risada, você é quem chora Quando eu te chamei, fingiu que nem me viu Agora quer saber? Vai, cai fora, segue, sai andando Eu não tô nem aí, pro que cê tá pensando Eu tô mudindo a vida, aqui tem nada seu Quando eu me encontrei, você foi quem perdeu Foi preciso perder pra dar valor Dar valor Ter a volta por cima, afilando Afilando Eu cansei de ser seu pano de chão De comer caladinho na sua mão Agora que mudei me sinto rei Perdeu, perdeu, perdeu Seu tempo já passou, agora quem nunca sou eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu loupizou na bola, esse amor não é mais eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu tempo já passou, agora quem nunca sou eu Perdeu, perdeu, perdeu Seu loupizou na bola, esse amor não é mais eu Perdeu, 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 perdeu Seu loupizou na bola, esse amor não é mais eu